Oi meninas, bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Gente, hoje eu estou aqui no shopping porque vou na GeoLaser fazer minha primeira sessão de depilação a laser. E aí eu vou levar vocês junto comigo, vamos lá? Pessoal, como é fácil chegar aqui na GeoLaser. Saindo do Carrefour, você já está de cara com a GeoLaser. Gente, é tão rápida a sessão, né Samira? Dois minutos. Dois minutos, a Samira que fez. Gente, não dói nada. É como se estivesse puxando assim os pelinhos com a pinça. Eu, pra mim, eu sou muito tolerante à dor, assim. Então, amei, foi super rápido. Não deu nem tempo de filmar, vocês vão ver lá no meu Instagram. Bom gente, hoje é quinta-feira, segundo dia, pós depilação a laser. Eu ia passar ontem aqui pra contar pra vocês se eu senti alguma coisa, como é que ficou a pele. Porém, ontem foi um dia, assim, super corrido pra mim. Eu tive gravação de um DVD e aí foi na praia. A esteticista pediu para que eu não tomasse sol na região, né? Então, eu passei... Ah, ela também pediu pra não passar desodorantim e spray. Passar de creminho. O ideal é ficar pelo menos um dia sem passar o desodorante. Mas, como eu falei pra ela, olha, eu vou ter uma gravação na praia e tal. É impossível ficar sem desodorante. Ela falou, não, não tem problema. Pode passar o de creminho sem álcool. E aí, o que eu uso é o da Natura, que vocês já conhecem. Inclusive, vou até pegar ele aqui pra vocês. Pra mostrar, ó. Aí, eu passei esse desodorantezinho aqui. Da Natura, que vocês já conhecem. Passei ele que não contém álcool. E aí, fui pra gravação. Gravei normal. Usei uma blusinha de manga. Porque, como eu levantava muito o braço pra cima, né? Pra não pegar sol. E, gente, segundo dia, já tá começando a nascer um pelinho ou outro, assim, sabe? É a primeira vez que eu fiz. Então, assim, vai crescer pelo normal. Vai dar mais resultado, acho que a partir da terceira ou quarta sessão. Aí, ó. Tá começando a nascer. Mas, assim, gente. Não tive coceira. Não tive ardência. A pele não ficou irritada. Passei o creminho, que é meio que hidratante, né? Então, passei ele. Não transpirei. Não teve coceira. Não tive nada. Tá tudo tranquilo. E aí, quando eu for fazer agora o meu próximo retorno lá na segunda sessão, é só daqui 21 dias. Então, amanhã, eu vou lá na Juleze pra fazer mais uma drenagem. E aí, eu vou pedir pra... Vou já agendar o meu retorno lá nelas. E aí, daqui 21 dias, a gente se encontra aqui de novo. Porque eu mostro pra vocês como é que vai ser. O procedimento tudo e tal. Como que eu tô sentindo. Se tá dando resultado. Se o crescimento diminuiu. Enfim, eu vou contando tudo pra vocês. Tá bom? Agora, vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou começar outro. Porque, gente, final de semana tá chegando. E esse domingo eu tenho uma novidade, assim, incrível pra contar pra vocês. Vou realizar um sonho. E vou levar vocês junto comigo. Tá? Na realização desse sonho. Que vai ser muito gostoso. Vai ser muito bem pra mim. E... Uma dica. Um spoiler. Vou precisar arrumar mala. Então, quando eu for arrumar mala, Eu trago vocês junto comigo pra gente arrumar as malas juntas. Tá bom? Agora é isso, gente. Vou descansar. Arrumar aqui. Separar já algumas coisas. Levei algumas roupas pra ajustar. Hoje, quinta-feira. Eu passei na nutricionista de novo, né? Que eu não falei aqui pra vocês. Gente, eu comecei... Tem 15 dias que eu comecei a passar por uma nutricionista. A Lari. Uma amiga minha. Que eu amo demais. Ela é super profissional. Mega inteligente. E aí, eu fui no consultório dela. E a gente fez um plano alimentar. Fizemos avaliação física. E aí, ela prescreveu o meu cardápio. E eu comecei a seguir durante esses 15 dias. E aí, eu voltei nela hoje. E, gente, vocês acreditam que eu diminuí porcentagem de massa magra? E aumentei... Ou... É... Diminuí porcentagem de massa gorda. E aumentei a massa magra. É isso. Ai, orgulho da Nutri. E eu tô amando. Sério. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Amanhã, eu vou filmar pra vocês tudo que eu como junto com a Nutri. Tá? O que eu tô comendo aí no cardápio que ela montou pra mim. Que eu estou amando. Ela deu várias dicas de temperinhos que são bons pra gente colocar no alimento. Aí, eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Quem tiver interesse, ela tem a gente também em consulta online, tá? Então, quem tiver interesse, só chamar ela no Instagram. Arroba na Lari. Nutri Lari. Eu acho que tá assim. Eu vou deixar aqui o Instagram dela. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também. E, gente, agora eu vou dormir porque eu estou falando mega enrolado já. Estou mega cansada, de verdade. Porque ontem a gravação foi muito puxada. Muito. E aí, eu já tô meio adolorida. Esse meu olho deu uma alergiazinha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tá até inchadinha a palma pra aqui, ó. Eu chorei, chorei. Esse olho aqui não parava de lagrimejar, sabe? Todo mundo pensava que eu tava chorando, mas não era. E agora tá meio que dando uma coceirinha. Eu acho que é por conta do cansaço. Mas só vou dar uma ajeitadinha aqui. Que eu deixei algumas coisas achar meio que de jeito pra colocar na mala. Então, vou dar as últimas organizadas. E é isso. Agora, vou finalizar o vlog por aqui. Não se esquece. Vai me seguir lá no Instagram. Deixa seu like, tá? Inclusive, eu lembrei que eu esqueci de liberar o vídeo pra vocês de treino. Vocês vão me matar porque eu falei que ia ter treino a semana inteira e eu não postei. Meu Deus. Mas só porque tá muita correria, gente. Muita correria. Mesmo, vocês não estão entendendo. Logo, vocês vão saber. Final de semana. E aí, essa semana, assim, tá meio que corrida, tá? Tipo, vários compromissos. Um atrás do outro, sabe? E aí, por isso que eu não tava tendo tempo de gravar vídeo pra vocês. Mas, amanhã, eu prometo que eu gravo treino. E antes de viajar, eu posto tudo pra vocês, tá bom? E é isso. Um big beijo. Não desistam de mim por aqui, tá bom? Tchau, gente. Beijo.